Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem fé? Eu fui transformado Para o mundo não volto mais Eu era esclavo do pecado E hoje eu não sou mais Eu fui transformado Eu fui transformado Eu fui transformado O pai era pesado Mas Jesus aliviou Hoje eu declaro Que pertenço ao Senhor O pai era pesado O pai era pesado Mas Jesus aliviou E hoje eu declaro Que pertenço ao Senhor A fé em que eu ouvi Eu vi a palavra de Deus A fé em que eu ouvi Eu vi a palavra de Deus A fé em que eu ouvi Eu vi a palavra de Deus A fé em que eu ouvi Eu vi a palavra de Deus 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 Não porque eu te reço Mas é pelo Seu amor Eu vi pela graça Está comigo na alegria e na dor Por isso é que eu me alegro De quanto o Seu louvor Por Ele sei que eu me atrevo De quanto o Seu louvor Eu sou vencedor Do que Jesus me inventou Não porque eu mereço Mas é pelo Seu amor Eu sou vencedor Do que Jesus me inventou Não porque eu mereço Mas é pelo Seu amor Me deu a salvação de graça Porque o Pai o exaltou Por isso eu cantifico Ele é o Salvador Por isso eu canto e digo Ele é o Salvador Eu sou vencedor Porque Jesus me inventou Não porque eu mereço Mas é pelo Seu amor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Por aqui, você cai com o Equador, eu sou pato Sou sangria, barragem lá de Açú Eu sou força, sou fé, sou dessa gente Sou sotaque, pomódio, falochê Sou lavoura que brota desse chão Sou chamado sim, tenho uma menção Sou de Deus, também sou sertão, é ser Tenho o cheiro da alma certa, beija Que perca uma estrada dessa vida Os espinhos da seca dolorida A esperança que vence na peleja Tenho a morte tirana, malvazeja Intimido esse povo diferente Encarando-se nela junto à frente Hoje as outras entram na salvação Sou chamamos sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou sertão, é ser A repira calma no seu canto Tente-me lá na mata ao instalar A limpeza que vale o cantorá O feio de mim, vencido o feio humano Vai saindo da vida a dor do prato A esperança nascendo novamente Agradeça a Deus, também sou preso Agradeça a Jesus, meu coração Sou chamamos sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou sertão, é ser Compatente da sala do meu peito Moro rato da sola na saudade Senta-meis no frio da sua cidade É casalhado em todos os isolentes Nunca vi nordestino o sábio ser Sem controlar, sem verso, sem repito Encontra-se o feijão do acendimento Fica vendo o banhão nessa mão Sou chamamos sim, tenho uma missão Fica vendo o banhão nessa mão Fica vendo o banhão nessa mão Fica vendo o banhão nessa mão Eita menino, glória a Jesus Marana, Jardim, Jucurutu Curras novos, Roseta e Acari Sou tropeiro que passa por aqui Cê tá em pó, em quatro, eu sou pato Sou sangria, barragem, Lagaçu Eu sou força, sou fé, sou dessa gente Sou sotaque, pomoda, eu falo chebe Sou lavoura que brota desse chão Sou chamado sim, tenho uma missão Sou de Deus, também sou sertão, é ser Tem o cheiro da alma certa, beija Quem perca uma estrada dessa vida Os espinhos da seca dolorida A esperança que vence na peleja Tem a morte tirana, malvazeja Quem perca esse povo diferente Encarando-se em ela, fruta a frente Hoje é só por dentro da salvação Seu chamado sim, tenho uma missão O que Deus, também sou sertão, é ser A ripira caúna no seu canto Vente-me lá na mata, está lá A limpeza que faz o cataracto O feio de mim, vencido, o feio humano Vai saindo da vida todo o prato A esperança nascendo novamente Agradeça a Deus, agradeça a Jesus de coração Seu chamado sim, tenho uma missão O que Deus, também sou sertão, é ser O que Deus, também sou sertão, é ser O que Deus, também sou sertão, é ser Forte, também sou абсолют O que Deus, também sou địa caúna Não é ser großenbanho, é ser O que Deus, também sou sertão, é ser process ny deport Eita menino! Glória a Jesus! Glória a Jesus!